A gente vai precisar de 2 xícaras de chá de 240 ml de farinha de trigo, 2 colheres de sopa cheia de creme de leite, 1 colher de café de acesa de laranja, 3 colheres de sopa de açúcar, 5 colheres de sopa de gordura vegetal. Para o recheio goiabada, se a gente precisar, vamos usar água. E vamos precisar de ajuda de um pente. A gente não usa esse pente, tá gente? Vamos colocar a essência, o creme de leite já está, o açúcar. Pode misturar. Vamos colocar a gordura. A gordura é própria para fazer salgados, biscoitos, bolo, pães, tá? Vamos acrescentar água, equivalente a 15 ml de água. Vamos deixar descansar aproximadamente 10 minutinhos. Vamos retirar o pedaço pequeno, tá? Vamos fazer isso. Vamos apertar no peixe, vamos abrir. Por isso, vocês passam farinha de trigo na goiabada, tá? Vocês retiram pedaços. Vamos fechar. Vamos unir as pontas. Simplesmente isso. Para finalizar, vamos passar no açúcar. Vamos levar no forno dos 10 graus aproximadamente 15 a 20 minutos. Olha o resultado, gente. Simplesmente maravilhoso. Olha isso. O ponto é esse. Fica super procurante. E uma delícia. Vocês vão amar. Vamos lá. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau.